bom dia boa tarde boa noite clã hoje estou aqui para ser o seu guia turístico da ilha de vulcânia então peguem seus coquetéis que a apresentação já vai começar eu montei esse fluxograma aqui completo do evento da ilha de vulcânia e com ele você vai saber tudo que você precisa para completar a ilha de verão sem ter que quebrar muita cabeça eu também vou dar dicas de missões para fazer junto para você não ter que fazer várias vezes a mesma coisa quando você pega missões com objetivos similares digamos que esse vídeo vai ser a parte teórica da minha playlist guia completo de vulcânia e os próximos vídeos vão ser a parte prática onde eu faço tudo que essa ilha tem disponível e na sequência que eu aconselho antes de tudo deixa eu explicar o fluxograma em si os ícones de troféu naturalmente representam os sucessos e as setas provenientes desses sucessos são as missões que você precisa para completar esse sucesso alguns sucessos dão item notáveis como por exemplo esse sucesso aqui dá a medalha de turista perfeito que você precisa para pegar os pets e esse outro sucesso troféu de caça dá o cascofos que é um dofus de 10 de prospecção depois disso temos alguns elementos em azul claro que representam missões que são repetíveis temos também alguns elementos com ícones a espadinha representa missões em que você terá de derrotar uma quantidade considerável de monstros essas outras aqui com símbolo de profissão são missões que necessitam dessas profissões naturalmente e por fim temos as missões que se envolvem calabouço que são representadas pelo ícone do calabouço antes de explicar as missões eu preciso explicar a mecânica desses dois clãs aqui vucorog e pontomai na ilha existe uma espécie de encana ou competição entre esses dois clãs e você precisa escolher a qual clã você vai se juntar como existem dois sucessos para os clãs já é de se imaginar que você vai poder trocar de clã essa troca é feita de semana em semana então em uma semana você se junta um clã completa o sucesso na próxima semana você pode se juntar ao outro clã e completar o outro sucesso caso você deseje eu também fiz esse mapa aqui mostrando a ilha de vulcânia a ilha dividida entre quatro áreas de acordo com o nível quando você pega uma missão que você precisa matar bichos você precisa matar bichos na área do seu nível se você for nível entre 151 e 200 por exemplo você precisa matar os bichos dessa área aqui dentro das crateras você consegue encontrar as cascas cruas então é mais interessante farmar dentro das crateras do que na floresta em si porque algumas missões precisam que você mate cascas cruas e não as cascas alimentares a ilha de vulcânia tem várias outras ilhas menores que você consegue acessar falando com o npc vestido de tubarão você paga 100 camas para ele leva para a ilha as ilhas dos clãs são essas aqui vou coro e pontomai onde você se junta ao clã do seu interesse essa cratera aqui no meio é a cratera principal chamada de cratera bait é onde se encontram os calabouços no entanto para você conseguir acessá-la você precisa completar a missão uma cratera de admissão e para acessar os calabouços o server precisa resolver um enigma eu vou deixar esse mapa na descrição do vídeo para quem quiser baixar bom voltando aos conselhos o que eu recomendo é dividir a etapa inicial da ilha em duas partes em primeiro momento você vai completar as missões pacíficas por assim dizer missões que você só tem que viajar para lá e para cá e interagir com npcs e tem uma quantidade considerável delas isso vai fazer com que você desbloqueie várias missões e aí na segunda etapa você pega todas as missões que envolvem derrotar monstros ou dropar muitos itens e faz de uma vez só para você não perder muito tempo por isso as montanilhas autopilotadas são muito bem vindas essa ilha que você vai andar bastante para lá e para cá bom quando você pega o barco para ir para vulcânia você automaticamente começa a missão primeiro contato e você já termina ela logo no mapa de desembarque essa missão te dá permissão para se deslocar durante a ilha então ela é basicamente um pré requisito para todas as outras missões mas antes mesmo de ir para vulcânia eu recomendo que você pegue essas duas outras missões aqui doce nostalgia nostalgia e coquetel grátis que você já vai terminar elas rapidinho no caminho dessas outras missões aqui a primeira é a doce nostalgia que você pega lá na base dos vigilantes com o doutor boing que é um coelhinho em cima de uma máquina você já termina ela no mapa do desembarque da mesma forma que o primeiro contato no entanto você precisa ser nível 100 para conseguir pegar essa missão quando você entregar essa missão e completar ela você vai receber a missão exame de sangue mas ignora ela por um instante para você fazer ela na segunda etapa junto com as outras missões de combate e a segunda missão é o coquetel grátis que você pega com o hennibal smith lá em menos 12 no vilarejo de máquina dentro do ateliê dos ferreiros bom pegando essas duas missões indo para a ilha você vai começar e terminar já a missão primeiro contato já termina a missão doce nostalgia falando com o npc também no mapa de desembarque assim que você completar a missão primeiro contato você já vai receber a missão aventura na terra da própria beth boob aí você também aproveita já entra na lojinha que é no mesmo mapa e fala com o npc otto e compra um algum item que seja da categoria de souvenirs qualquer um pode ser mais barato porque vai ser utilizado na missão divina divindade que é no caminho dessas missões também você já vai aproveitar e pegar a missão cratera de missão também vai ser uma missão que envolve ir pra lá e pra cá interagir com objetos no mapa em seguida já é interessante você escolher qual dos clãs você vai se juntar e aí quando você terminar todas as missões pacíficas que vão envolver basicamente ir pra lá e pra cá você vai fazer a última missão pacífica que é a colheita estival ao pegá-la você automaticamente começa a missão coleta de conchas de acordo com o seu nível que é uma missão que você precisa coletar o máximo possível de conchas em 15 minutos e depois entregar para o npc então por isso ela vai ter que ser feita sozinha porque ela tem esse limite de tempo mas é bem tranquila só é ruim se tiver alguém fazendo ao mesmo tempo que você depois que você terminar essas missões pacíficas você pode começar a segunda etapa da ilha que é pegar todas essas outras missões de combate a exame de sangue você pega logo após terminar a doce nostalgia você pega essas duas missões de combate com o npc do clã que você se juntou a catéria de admissão de dar acesso ao npc que dá a missão farpa vulcaniana que automaticamente completa essa outra missão quando você terminar a caça as cascas da mesma forma quando você pega essa missão você já ganha essa outra missão quando você completar essa segunda missão as duas são completadas automaticamente juntas aí vai ser um grande grande de ficar derrotando dezenas de monstros e quando você terminar essas missões você vai ter completado o sucesso do selo sazonal e aí você desbloqueia duas outras linhas para você fazer uma é o sucesso troféu de caça que é basicamente uma mini missão do ocre ou seja a eterna colheita que você vai precisar capturar todos os monstros e seus arquimonstros então você vai fazendo essa missão enquanto você vai fazendo o resto da ilha você também libera o sucesso o outro lado da moeda que é o sucesso que te dá a medalha turista perfeito necessário para poder pegar os pets essa linha de missão envolve basicamente uma investigação eu não vou dar muitos spoilers mas a única coisa que você vai fazer é precisar andar muito para o ec pra cá falar com npcs fazer umas contas tem algumas essa linha de missão não é igual para todos os personagens tem aquele negócio de mudar um pouco de personagem para personagem então preste um pouco de atenção quando você termina essa missão é apenas um até logo você ganha a medalha do turista perfeito então teoricamente você já poderia passar aqui pra obtenção dos pets mas se você deseja terminar o sucesso é interessante que você complete essas outras três missões aqui essa missão repetível acertando as contas é muito interessante ela dá em torno de 200 mil camas e pode ser repetida de semana em semana então é uma boa fonte de camas quando por fim você tiver terminado esse sucesso ou não caso você nem queira podemos partir para a última atividade dessa ilha que são os calabouços e os pets que são interligados o calabouço de vulcane é dividido em quatro tipos sonâmbulo exausto cansado e normal são basicamente os mesmos monstros só que com essas variações de sufixos quando você passa pela primeira vez o calabouço sonâmbulo ou exausto você recebe automaticamente o emote saudação vulcaniana e também uma ficha de crolimera caso você tenha passado o calabouço sonâmbulo ou quatro fichas de crolimera caso tenha passado o calabouço exausto para pegar o pet você precisa da medalha do emote e de 20 fichas respectivas desse pet então vai ter um grindzinho básico aqui de calabouço para você conseguir as 20 fichas mas nada demais da mesma forma o draloco você precisa do emote super herói que você ganha ao passar pela primeira vez o calabouço cansado ou normal e quando você passa o calabouço na versão cansado você ganha uma ficha de draloco e caso passe na versão normal você ganha quatro fichas de draloco da mesma forma você precisa da medalha do emote e de 20 fichas para obter o pet é interessante dizer que para acessar o calabouço o servidor precisa resolver um enigma global de lajes similar ao cralamor ou ao evento de natal e você também precisa ter completado a missão cratera de missão para poder acessar os calabouços agora falando sobre os clãs para obter o sucesso dos clãs você vai precisar ter completado a missão de se juntar capa você se junta ao clã vucorog sobrevivente você se junta ao clã pontomai depois disso você vai precisar ter completado pelo menos uma vez essas três missões aqui cada uma dessas missões te dá um lenço que é como se fosse uma pontuação e você precisa ter 20 lenços além de ter completado pelo menos uma vez cada missão para obter o sucesso então aqui vai ter um um grindzinho também essas missões de baixo não são obrigatórias para obter o sucesso mas elas também recompensam um lenço no entanto essas missões aqui de baixo só podem ser feitas uma vez a cada 20 horas então ajuda mas nem tanto essas três missões aqui de cima podem ser feitas direto uma atrás da outra então o melhor jeito de farmar pontos se você está com pressa é através delas essas duas missões são chatinhas porque precisa matar muitos bichos mas é a melhor alternativa para os multi conta e essa missão que cristal racha você só precisa ficar pegando 30 cristais na floresta que tem em todo o mapa é a melhor opção para os monocontas depois que você completou o sucesso de um dos clãs na próxima semana você pode se juntar ao outro clã caso você deseja e fazer tudo isso de novo fazer a missão de se juntar ao clã depois fazer uma de cada e depois juntar os 20 lenços desse outro time para obter o sucesso para quem gosta de completar muitas missões é interessante fazer uma de cada cada dia que cada não vai contar como uma missão diferente então conta para aquele sucesso de completar x missões que dão boas camas e também pontos de sucesso caso você esteja interessado nos emotes stock e lagarto saiba que é através dos clãs basta você pegar 20 lenços do seu clã e aí você fala com o líder do seu clã e ele te dá o emote respectivo de cada ilha uma coisa que vale mencionar é que toda semana tem um clã vencedor e esse clã vencedor abre uma lojinha na ilha dele que você pode comprar alguns consumíveis inclusive fazem parte do sucesso dos coquetéis de vulcânia a moeda de troca é o ponta rog que você ganha fazer as missões de qualquer um dos clãs e aí basta trocar na lojinha quando algum dos clãs ganhar por fim só sobram os sucessos básicos que é derrotar os monstros enquanto você faz desafio o sucesso de calabouso que é padrão igual todos os outros do jogo esse novo sucesso da dragosa quer derrotá-la enquanto você faz um desafio também o sucesso de consumir um de cada coquetel disponível na ilha eu vou fazer um outro vídeo sobre isso explicando como pega cada um e por fim o sucesso de exploração que nada mais é do que pisar em cada área da ilha incluídas crateras bem tranquilo eu vou deixar o link desse fluxograma na descrição do vídeo para quem queira baixar e acompanhar fazer por lá e para quem quiser acompanha nos próximos vídeos aí onde eu vou mostrar na prática tudo isso que eu falei aqui se eu tiver esquecido de alguma coisa ou falado alguma abobrinha posta aí nos comentários para ajudar alguma possível alma necessitada então é isso moçada tamo junto se puder se inscreve aí porque esse vídeo e esse fluxograma deram um trabalho colossal para fazer